Boa noite meu povo, vamos falar de entidades Vamos lá meu povo, que hoje o assunto a vovó adora Entidades, boa noite Vamos lá meu povo, que vocês gostam de saber sobre entidades A vovó adora, e agora sim E gente, meu povo, por favor, vocês coloquem O que vocês estão fazendo agora, assistindo a vovó dica Vamos lá meu povo, marquem a vovó, marquem o meu Instagram Vamos esperar o povo entrar, enquanto isso a gente dança e esquenta esse assunto Ah minha filha, os crushes sempre estão ótimos Eu vou contar várias histórias de um dos meus crushes Boa noite, Angela E aí povo, vocês tem medo de espíritos ou não? Tamo cozinhando e assistindo Marina, então tira uma foto de você cozinhando e posta nos seus stories E marca aqui o Instagram Lilian também Vamos lá, boa noite Sônia Boa noite Nilo Então a gente pode falar dos crushes do além também, Marina O que mais é possível É isso aí Então agora Vamos começar a nossa live E aí meu povo, como vocês estão? Já temos várias perguntas Para falar Olá, batom da nega, Iris Tudo bem com você, querida? Vamos falar hoje, gente Sobre entidades Nós temos já várias perguntas O Nilo, você está o quê? Está dançando, querido? Junto com a vovó? Então posta uma foto aí de você dançando E compartilha nos stories e marca a vovó Vamos lá, meu povo Para cada vez mais pessoas chegarem aqui na live da vovó Marquem seus amigos, meu povo Porque o assunto hoje é quente E a batom da nega falou Frio pra caramba aqui em SP Aqui também, menina A vovó está toda em casacada A vovó sente muito frio Então vamos lá Nós já vamos começar A falar um pouco Sobre as perguntas que já fizeram Esse foi um assunto Que muita gente pediu Boa noite, Fabiane Seja bem-vinda à live, querida Então, esse é um assunto Que muitas pessoas pediram pra vovó falar Entidades Nós vamos usar várias ferramentas Nenhuma ferramenta específica Porque na verdade Consciência inclui tudo E nada julga O que isso significa? Que nós podemos usar várias ferramentas A que fica mais leve pra vocês É a ferramenta que vocês devem usar E a vovó vai falar muito sobre intuição Como seguir a sua intuição Como saber se tem algum espírito Perto da gente Que a gente não está percebendo Quando saber Se um espírito contribui ou não Se eu tenho que mandar ele embora E a gente sempre acreditou Que a gente não podia receber dos espíritos Não é verdade? Que a gente Que isso é mal Que isso é ruim Quantas vezes vocês já não acharam Ou algumas pessoas falaram pra você Que quando alguém morre É como se virasse tóxico Uma vez uma moça chegou pra mim E falou assim Mas o meu maior medo É meu pai aparecer aqui em casa Eu falei Ué, mas seu pai já morreu? Morreu Mas eu tenho medo que ele apareça Ué, por que ele não é mais seu pai? Ele agora virou tóxico? Gente Isso tudo é crença Que a gente precisa limpar Pra mudar essa situação Então a vovó vai falar bastante Sobre esse assunto Porque vocês sabiam Que é mais fácil Vocês receberem de uma entidade Do que de uma pessoa com corpo? Sabia? Eles muitas vezes Estão mais abertos A contribuir pra gente Do que alguém com corpo Vocês sabiam? A vovó hoje vai dividir Muitas histórias com vocês Antes e depois De começar a usar ferramentas Que realmente contribuíam Pra minha vida E pra eu conseguir Trabalhar com as entidades De uma maneira leve Porque antes era muito pesado Eu tinha muito medo De entidades, gente Sempre tive A vovó sempre foi uma cagona Eu vou falar a verdade Tô trabalhando as minhas crenças Sobre isso Também, tá? Mas então Vamos às perguntas Meu povo Primeira pergunta Vamos ver aqui Uma pessoa perguntou Como saber se são positivas Ou negativas? Então, meu povo No caso Como é que a gente vai saber Se uma entidade Vai contribuir pra gente Ou não? Neste caso Eu não vou falar nem Em entidade positiva Ou negativa Por que que eu não vou entrar Nessa questão do positivo e negativo? Porque na verdade Meu povo O positivo e negativo É o nosso julgamento Sobre a situação Ok? O universo Na verdade Ele não julga Se uma energia é negativa Ou positiva Pro universo Tudo é energia Então Há esse paradoxo Essa dualidade De negativo e positivo É nossa Meu povo Então As entidades Se eu acredito Que uma entidade É negativa Eu jamais posso Receber dela Então Eu vou dar um exemplo Pra vocês Que a vovó Sempre fala isso Nos cursos Que a vovó dá Quando a gente fala Sobre entidades Imaginem que vocês Estão andando Na rua Agora Ok? Estamos lá Andando na rua Todos nós juntos De repente Nós vemos Pessoas estranhas Vindo na nossa direção E a gente tem a sensação De que vamos ser assaltados E aí a gente pensa Aí a gente pede Ai meu Deus Meu padre Cícero Oxalá Qualquer coisa Me ajuda Meus guias espirituais Me ajudem E aí de repente Tem uma pessoa Uma entidade Um ser Que você não tá vendo Uma pessoa que já morreu Que olha pra situação E pensa Poxa Eu posso ajudar Essa vovó Eu vou ajudar Aí sabe o que ele faz? Ele vai lá E se engancha No seu corpo Aí Ele vai E tem a mesma vibração Das pessoas Que estão vindo Na sua direção Porque quando ele Estava vivo Ele era também Um assaltante Mas dessa vez Ele mudou de ideia E resolveu Contribuir pra você Já que você pediu ajuda E ele foi lá Se enganchou No seu corpo E no que ele Se enganchou No seu corpo Você passa Despercebido Por aquele grupo Então meu povo Essa entidade Na concepção De vocês Ela foi Positiva Ou negativa? Digam pra vovó O que vocês acham? Essa entidade Ela contribuiu Pra você Ou ela não Contribuiu? Você passou Despercebido Você não foi Assaltado Como é que Essa entidade? Então No minha concepção Ela foi positiva Pra mim Certo? Porque eu passei Despercebido Exatamente Ó Marina concordou Com a vovó Por que Que é positivo? Porque eu passei Despercebido Sem aquelas Sem aquelas Pessoas Perceberem Ok? Só que aí O que é questão? Né? É Ela foi E ficou Enganchada No seu corpo E aquela entidade Depois Ela não sabe Como se desprender Do seu corpo Imagina Que seu corpo É cheio De ganchinhos E toda vez Que você Pede ajuda Uma entidade Vai lá E Oh Eu posso Ajudar E vai lá E Pega no seu ganchinho Se engancha em você E aí depois Ela não sabe Como se soltar Então A vovó Vai ensinar Algumas ferramentas Pra você soltar Essas pessoas Ok? Então Na verdade Quando você Toma consciência Que já tem Uma entidade Enganchada em você E que não é você Você já começa A fazer com que Ela tome consciência Também E aí O que que acontece? Né? É Muitas das entidades Elas ficam Enganchadas Nas pessoas E elas não sabem Que estão enganchadas Porque elas começam A achar Que são vocês Então Essa entidade Pode me causar Algo terrível Depois Então Gente O que acontece É que na verdade Os pensamentos Da entidade Vão passar Pra você E você vai começar A não entender O que é seu E o que da entidade Dica básica Da vovó Tá? Se vocês Ouvirem Na cabeça De vocês Você Faça Tal coisa Você É tal coisa Você Se chamaria De você Na sua cabeça Meu povo Claro que não Né? Então É uma entidade Meu povo Se a pessoa Fala Todo momento Meu Deus Me ajuda Pode vir Entidade Pode Sônia Sabe por quê? Porque na verdade Deus não tem Se a gente for falar De energia De Deus Universo Como vocês Preferirem Ela não tem O ponto de vista De certo e errado De como ajudar Ela vai mandar A energia A energia Que está Mais perto Então se aquela Entidade Era que estava Mais perto Que podia Contribuir Até esperar Um guia seu Chegar Não seria mais fácil A entidade Que está na rua Que está disposta A te ajudar Então o universo Ele não tem Um ponto de vista De como vai acontecer Aquilo Nem sempre É a maneira Que você acha Que vai ser Geralmente Vai ser a maneira Que você não imagina Que vai ser Então pode acontecer Sim A gente nunca sabe Como vai vir O que a gente Pediu para o universo E Deus Não tem nenhum Julgamento sobre Eu sempre falo Isso para os meus Alunos A energia Criadora Não tem Nenhum julgamento Entre você E o assaltante A pergunta Que o criador Sempre vai fazer Para uma pessoa É o que você Estava aprendendo Ao escolher Fazer isso O julgamento É nosso Entendeu Sônia Então assim O universo Sempre vai mandar O que é mais fácil Para mudar Aquela situação Nem sempre É do jeito Que você quer Essa que é a questão Que nós temos É com as nossas Manifestações Porque o que que acontece A gente vai Pede E diz Como que é receber Conseguem compreender Então Nem sempre Vai ser do jeito Que você imagina Mas nesse caso Que a vovó Exemplificou Ficou essa entidade Só que ela não quer Ficar grudada em você Ok Ela está perdida Então entendam Pessoas A maioria Das entidades Elas só estão perdidas Elas não estão aqui Para fazer mal a você Isso foi um ponto de vista Que a gente comprou Para a gente nunca Usar as entidades A nosso favor E a gente começou A achar que espírito Era uma coisa terrível Mal Então A gente não usa ela Como nesse caso Se eu tivesse Dito na minha mente Que era mal Receber De uma entidade Que era assaltante Em vida O que teria acontecido Eu jamais Teria recebido A contribuição Dessa entidade Então toda vez Que você entra Nessa questão Do negativo E do positivo Sobre Entidades Pessoas Ou situações Você não consegue Receber Daquela Entidade Ok Então é isso Que começa A acontecer Então Se vocês começarem A realmente Receber Das entidades Outra coisa Também A gente acreditou Que a gente Tem que sempre Dar algo em troca Para as entidades Então vamos dizer Essa entidade Me ajudou A passar despercebida E não ser assaltada E eu tenho que dar Algo em troca Então meu povo Se é uma perguntinha Para vocês Tudo que vocês fazem Na vida de vocês Vocês esperam Algo em troca Ou as vezes Um abraço As vezes um muito obrigado Já é o suficiente Para vocês Ou vocês sempre Têm que receber Alguma coisa Ou vocês nunca Apresenteiam ninguém As entidades Gente Não necessariamente Precisam receber algo As vezes Só a sua Geralmente Elas trabalham Com entidades Não precisa de dinheiro Meu povo Eles vão fazer o que Com dinheiro Eu não vou fazer Porca nem nenhuma Porque dinheiro é aqui Deste plano Então o que acontece Você não precisa Necessariamente Dar algo em troca Quando você já Ficou agradecido Por aquela entidade Ela já se sentiu legal Ela já se sentiu bem Ok É isso que acontece Só que vocês Acreditaram Que vocês estão Sempre devendo Né Que vocês vão estar Sempre devendo As entidades Que vocês estão Sempre devendo As pessoas Não é Boa noite Boa noite Beatriz Seja bem-vinda A nossa live Querida Regilane Também Boa noite Então E as pinga O charuto As paçoca Então Marina A gente está falando Aí você está Entrando realmente Nas questões Das entidades Das entidades Não tem consciente Essa que é a questão Que está acontecendo Com a maioria Das pessoas Elas morrem E ficam perdidas Por quê? Porque elas não Têm consciência De energia E nós Com algumas ferramentas O que a gente vai fazer? Eu vou ensinar vocês Com uma ferramenta De teta healing Depois A gente vai fazer Uma limpeza Espíritos errantes Todo mundo Junto Ok Mas depois A vovó Vai deixar disponível Uma meditação Para vocês Limparem A casa De vocês E vocês Poderem Limpar Espíritos errantes Toda vez Que vocês Quiserem Para vocês Não precisarem Assistir Toda a live Para vocês Aprenderem A fazer isso Mas então Aí O que que acontece Né A pessoa Ela é inconsciente Em vida E quando ela morre Ela continua Inconsciente Ok Então assim Uma pessoa Que a vida inteira Ela só trabalhou Ela não pensou E geralmente As pessoas Têm muito medo De morrer Não é verdade? Então As pessoas Quanto mais elas Têm medo de morrer O que que elas vão Criar na vida delas Elas nunca vão viver Porque elas vão estar Sempre vivendo Para a morte E não vão estar No momento presente Então elas nunca Vão estar felizes E nunca vão criar Boa noite Kátia Seja bem vinda Querida Então elas nunca Vão criar nada Porque elas estão Sempre esperando No dia que elas vão morrer E quando você Fica pensando Só na morte O que que acontece Também Parece que o tempo Nunca é o suficiente E você se cobre Para caramba Achando não tem O tempo suficiente Aqui nessa realidade Então tem que fazer tudo Tem que fazer tudo E você está sempre Se cobrando Se cobrando Se mutilando Se abusando Meu povo Entenderam Mas voltando Ao assunto Das entidades Então a Marina Perguntou Sobre essa questão Do charuto E tal Então isso depende Muito do Estilo de trabalho Que a pessoa Está realizando Ok Aqui a vovó Não vai entrar No julgamento Se é mais evoluído Menos evoluído Mas não Não é esse O ponto Aqui Até porque Isso é uma das coisas Também que a vovó Gostaria de conversar Com vocês Não comprem O ponto de vista De ninguém Que chega para você E fala Oh Isto é errado Não faça isso Então O que que a sua Consciência diz Sobre isso Porque a vovó Por exemplo Quando começou a trabalhar Com algumas ferramentas Ela escutou muito As pessoas falando Que a vovó Era errada De fazer determinadas coisas Então Um talento Que a vovó tem Eu tenho talento De incorporar Só que eu vou usar ele sempre Não Eu vou usar Eu posso usar ele Posso Quando eu quiser E não Eu ficar à mercê Das situações Essa que é a questão Entendeu Só que Por que que Algumas entidades Usam essa questão Do charuto Porque elas precisam Às vezes Marina De elementos Para conseguirem Ficar mais tempo Na terra Para você ter uma ideia Gente Para um espírito É conseguir Fazer Mexer algo Por exemplo Imagina que esse mouse Esteja Está mexendo Aqui É um espírito Ok Para eles fazerem isso Eles precisam Desprender Muita Energia Então É mais fácil Quando eles têm Alguns desses elementos Mas tem Algumas entidades Que já Adquiriram A habilidade De não precisar Das coisas físicas Então Isso depende Muito Da evolução Do próprio espírito Ok Marina Então Alguns Eu já vi Pessoas Que Espíritos Que não Precisavam De absolutamente Nada Para se manter Na terra E tem uma coisa Também Que é Para manter Identificação Então Se eu chego Para você Vamos dizer Que você vai Fazer uma consulta Com algum médium Que está incorporado E aí ele chega E não tem Absolutamente Nada a ver Com você Você não tem Nenhum tipo De conexão Você vai escutar Esse espírito Claro que não Não é verdade Então Tem uma coisa Também Da identificação Dessa coisa Terrena Também Ok Então Não necessariamente É uma necessidade É uma escolha Ok E assim Gente Uma coisa Que eu tenho Que contar Para vocês Deem muito Valor Ao corpinho De vocês Vocês acreditaram Que ter um corpo É algo errado Que não se deveria Ter um corpo E que a gente Deveria flagelar O nosso corpo Nesta realidade Gente Quando as pessoas Morrem E vocês tiverem A oportunidade De conversar Com uma entidade Uma das coisas Que eles mais sentem falta É do Sabe do que? Do corpo Meu povo Então vocês vão esperar Vocês morrerem Para vocês valorizarem O corpo de vocês Depois Olha que engraçado Será que vocês Têm a crença De que vocês Precisam perder Algo Para dar valor Então Precisa mudar isso Não é verdade? Então Comecem a perceber O como É gostoso Gente Sentir O vento No rosto De vocês Como é bom Uma entidade Não sente Desta forma Gente Porque eles São diferentes Então Todos nós Meu povo Somos entidades No sentido De energia Só que Nós somos Entidades Com corpo Eles são Entidades Sem corpo Ok? Mas voltando A pergunta Que fizeram De como saber Se são positivas Ou negativas Então Fechem os olhos De vocês E façam A seguinte Pergunta Quantas Entidades Tem aqui Perto de mim Agora? Então Para a vovó Está vindo Três Aqui A minha volta Façam Essa pergunta Para vocês Agora Quantas Entidades Tem perto De mim Agora? E aí Vocês vão Fazer Uma segunda Pergunta E podem Escrever No chat Quantas Vocês Perceberam E a segunda Pergunta Que vocês Vão Fazer É Quantas Dessas Entidades Podem Contribuir Comigo Hoje E aí Para a vovó Vieram Dois Duas Entidades Podem Contribuir Para mim Então Vejam Quantas Podem Contribuir Para vocês E as Que não Podem Contribuir Então Sobrou Uma Que não Pode Contribuir Ok? Então Vamos Fazer o Seguinte Vamos Fazer Limpeza De espíritos Errantes Agora E eu Vou Fazer Contra Tahririn Com Vocês Então Vamos Olhar Eu Vou Pedir Agora Para que Vocês Imaginem Uma Energia Vindo Do Centro Da Terra De Olhos Fechados Meu Povo Passando Por todas As Camadas Terrestres Entrando Pela Sola Dos Seus Pés Subindo Pelas Suas Pernas Subindo Pela Sua Coluna Vertebral Até Chegar No Topo Da Sua Cabeça E Quando Ela Chega No Topo Da Sua Cabeça Ela Sai Se Transforma Uma Linda Bola De Luz E Aí Perceba Qual É A Cor Da Bola De Luz Que Aparece Para Vocês E Uma Miniversão De Você Mesmo Entra Nessa Bola De Luz E Essa Bola De Luz Se Desprende Do Topo Da Sua Cabeça E Começa Subir 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 Indo Além Do Universo Subindo Mais E Mais Mais Passando Por Uma Camada De Luzes E Mais Passando Por Uma Camada Dourada Subindo Mais E Mais E Mais Passando Por Uma Camada Gelatinose De Todas As Cores E Formas E Essa Bola De Luz Continua Subir 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 Até Chegar Numa Camada Branca Brilhante Como Diamante E Decente E Você Começa A Se Fundir Com Essa Luz Branca Eu Sei Que Foi Rápido Meu Povo Mas Não Importa Isso É Para O Subconsciente O Seu Cérebro Sabe Como Fazer Este Caminho E Agora Continuem Nessa Luz Branca E Vocês Vão Fazer O Seguinte Comando Criador De Tudo Que É É Comandado Agora Que Todos Os Espíritos Errantes Que Não Contribuem Para Mim Agora Sejam Enviados Para Luz Para Serem Transformados Da Maneira Mais Elevada E Para O Bem Maior Gratidão Está Feito Está Feito Mostre E Aí Vocês Vão Imaginar As Que Não Contribuem Indo Para Luz Do Criador De Tudo Que É E Certifique-se De Que Elas Foram Importante Quando A gente Usa Este Comando Nós Estamos Usando A Fonte Criadora De Tudo Que É Você É A Fonte Criadora De Tudo Que É Então Todo Espírito É Obrigado A Ele Só Não Vai Se Você Não Quiser Aí Você Vai Ter Que Entender Por Que Você Não Quer Que Aquela Entidade Vá Embora E De Que Forma Ela Está Servindo A Você Mas Isso Geralmente Já Vai Embora Então Ó Realmente Agora Só Ficaram As Duas Marina Tomei O Tarada Hoje Conta Sobre Aquelas Que Vem Usar Nossa Energia Sexual Durante Sono Esqueci O Nome Sucubus Incubus Isso São Demônios Marina A gente Vai Falar Um Pouquinho Sobre Demônios Também Hoje Tem Muito Assunto Meu Povo Porque Realmente Entidades É Uma Coisa Que Dá Pano Para Manga Já Vou Falar Sobre Isso Marina Então A gente Acabou De Fazer Essa Limpeza Agora De Entidades Ok Agora Faça Pergunta Quantas Entidades Agora Tem Aqui Você Pode Até Perguntar Na Luz Branca Também Que A Consciência Fica Um Pouco Mais Aguchada Ó A minha Continua As Duas Porque Eu Não Mandei Elas Embora Porque Elas Podem Contribuir Para Mim Então Agora Eu Vou Perguntar Ok Para Essas Entidades Como Elas Podem Contribuir Para Mim Vou Ver O Que Vai Vim Para Mim Nossa Veio Uma Energia De Ajudar A Trazer Abundância Para Casa Ok Então Eu Quero A Luz Aqui Podem Contribuir Vão Fazer Seu Trabalho Ok Perfeito Elas Vieram Porque Elas Quiseram Gente Então Receba Receba Ok Então Podem Ficar Aí Façam Seu Trabalho De Vocês Ok Então É Então Já Aconteceu Uma Vez Com A Vovó E Que A GENTE Tava Em Casa Tava Em Casa E De Repente Nós Percebemos Uma Entidade Uma Sensação De Medo Aí A Gente Percebeu Que Não Era Nosso Que Era De Uma Entidade Ok Então Como É Que Vocês Vão Perceber Que É Uma Entidade Porque Você Vai Perguntar Se Aconte Aconte Acontece Quando Quando Mando Uma Entidade Embora Ela É Obrigada A Ir Só Que Eu Percebi Que A Entidade Ela Não Era Não Tinha Nenhuma Energia Que Queria Fazer Mal A Gente Nem Nada E Aí Veio Na Nossa Cabeça Que Ela Queria Ficar Aqui Pra É Porque Ela Estava Perdida E Ela Perguntou Se Poderia Ficar Uma Noite Na Nossa Casa E A 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 Fazendo Site E Não Sabia Muito Bem Mexer Na Internet E Eu Comecei A Pedir Para Universo Como Eu Poderia Criar Um Site Como Eu Falei Para Vocês O Universo Não Julga Nada Ele Manda O que Tá Mais Fácil Ok Só Que Às Vezes Você Não Está Disposto A Receber Desta Maneira E Se Você Não Está Disposto A Receber Você Não Vê Ok Então É Você Pode Tá Peraí Só Um Minutinho E Aí Tem Várias Pessoas Que Elas Vão E Não Recebem Das Entidades Então Se Eu Não Tivesse Disposto A Receber Das Entidades Naquele Dia Eu Jamais Teria Aprendido A Fazer Meu Site E Aí Quando A Gente Foi Dormir Tinha Essa Moça E Ela Disse Que O Nome Dela Eu Não Me Lembro Agora Mas Vamos Dizer Que Fosse Maria Helena Ok Gente No Dia Seguinte Quando Eu Fui Abrir Meu E-mail Tinha Um E-mail Maria Helena Não Tinha Nada Escrito Gente O Negócio Acontece Quando Você Trabalha Com Entidades Tudo Pode Acontecer Mas Pra mim Aquilo Foi Ótimo Pra Comprovar Que Não Era Coisa Da Minha Cabeça Porque Eu Tava No Início Do E Você Tem Uma Sensação De Que Passou Alguém Ou Vem Uma Imagem De Uma Pessoa Na Sua Cabeça Quantos De Vocês Isso Já Não Aconteceu Meu Povo Quantos Só Que Vocês Acharam Que Era Coisa Da Cabeça De Vocês Então Deixa Eu Vou Contar Pra Vocês Isso Se chama Ver Espíritos Ver Não É Só Com Esses Olhos Aqui Não Meu Povo Ver É Com Só Você Está Vendo Uma Entidade E Aí Você Pergunta Pra Ela Angélica Diz Que Hoje Três Vezes Exatamente Angélica Então A Vovor Também Vai Falar Um Pouquinho Sobre Deixar Sua Casa Aberta Para Entidades Entrarem E Fazerem Qualquer Coisa Quem Acaba Às Vezes Sofrendo Energeticamente São Os Animais Ok Então Qual É A Próxima Pergunta Aqui Como Saber Quando Estão Conosco Então É Uma Sensação Gente Quando É Que Você Sabe Que Você Está Tendo Uma Consciência Você Simplesmente Sabe Só Que Vocês Duvidam Da Consciência De Vocês Como Exemplo Que Eu Falei Quando Você Tem A Percepção De Que Alguém Passou E Você A Que É Coisa Da Sua Cabeça Quanto Mais Você Negar Receber Essas Informações Menos Consciência Você Tem Quanto Mais Você Confiar Na Sua Consciência Mais Consciência Vem Pra Você Ó A Baton Da Negra Falou Essa Semana Eu Vi Ele Era Também Muitas Vezes Eu Sempre Vi A Baton Da Negra Rapidinho Mas Era a Sensação De Ser Minha Mãe Perfeito Gente Vocês Acham Que O pessoal Não Vem Visitar Vocês Vocês Realmente Acham Isso Gente Então Pra Vocês Falarem No curso De Teta Healing DNA Básico É um Momento Que Eu Acho Muito Bonito Principalmente Quando Vocês Vão Falar Com Os Pais De Vocês Que Já Se Foram Então Vocês Podem Chamar Vamos Dizer Que A Ligação Ok Você Faz Uma Ligação Quando Você Quer Falar Com Alguém Nesse Plano O que Você Faz Você Manda Uma Mensagem Ou Você Liga Certo Então Com Outro Plano Não É Muito Diferente Meu Povo Só Que Várias Vezes Falaram Para Vocês Que Era Impossível Conversarem Com Seus Entes Queridos Que Já Se Foram Desta Realidade Só Que Eles Continuam Existindo Meu Povo Alguns Deles Estão Perdidos Por Aí Porque Não Entraram No Portal Da Luz E Quando É Que Alguém Entra Vira Um Espírito Errante Ok Os Que Estão Perdidos Que Eu Estou Falando Porque Tem Uns Que Tem A Escolha Realmente De Ficar Aqui E Não Querem Ir Para O Plano Querem Continuar Contribuindo Aqui De Outra Forma E Tem A Maioria Que Está Perdido Gente A Limpeza De Espíritos Errantes Não Significa Quando Você Está Fazendo Para Outra Pessoa Sem Autorização Você Pode Fazer Pode Mas Não Significa Que Todas As Entidades Vão Embora Por Porque As Que Estão Enganchadinhas No Corpo Da Pessoa Ela Em Algum Modo Pediu Para Aquelas Entidades Ficarem Com Ela Ok Então Ela Não Vai Deixar Ir Às Vezes Se Não Tiver Contribuindo De Certa Forma Com A Pessoa Ok Então É Só que O que Acontece De Vocês Terem Várias Entidades Enganchadas No Corpo De Vocês Primeiro Passa Um Monte De Pensamento Que Não É De Vocês Se Sente Cansados Não É Verdade Porque Afinal Você Está Tendo Que Alimentar Todas Aquelas Entidades Isso Vai Transformar Um Mal Terrível Também Não É Assim Para Uma Entidade Causar Uma Doença Em Você Isso Tem Que Ser Uma Coisa Assim Uma Conexão Muito Forte Que Você Tem Com Aquela Entidade Então Um Exemplo Uma Mãe Que Morreu De Câncer E Tá Tentando Se Comunicar Com A Filha Muitos Espíritos Meu Povo Não Vão Para Luz É Tem Um Portal Que Quando A Morre Fica Aberto Durante Sete Dias Muitas Entidades Não Vão Para Este Portal Ok Porque Elas Têm Medo De Para Luz Porque Elas Não Sabem O Que Tem Depois Da Luz Vocês Iam Entrar Num Portal De Luz Assim Que Você Não Soubesse O que Era Eu Não Ia Só Que Quando Você Tem Consciência Você Acabe Entrando Certo Então Esse Portal Fica Aberto Por Sete Dias E Depois Ele Fecha E Aquele Espírito Fica Preso Entre Terceiro E Quarto Plano Ok E O que Acontece O que A gente Vai Fazer Com A Meditação A 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 Entidade Por Exemplo Também Não Querer Ir Para Luz Algo Que Ela Não Terminou De Fazer Nesta Realidade Alguma Coisa Que Ela Gostaria De Ter Feito Que Ela Não Fez Algo Que Ela Gostaria De Dizer E Não Disse Então Por Exemplo Uma Mãe Que Não Disse O que Gostaria De Dizer Para Filha E Morreu De Câncer Por Exemplo Ela Começa A Começa A Passar Para Você E Aí A Moça Começou A Criancer Só Que O Câncer Não Era Dela Era Da Mãe E Quando Ela Descobriu Que Era Mãe Que Estava Querendo Se Comunicar Com Ela E Ela Não Estava Recebendo O Que Acontece Automaticamente Aquilo Desapareceu Porque Não Era Dela Entenderam Então Nesse Aspecto Pode Causar Doenças Físicas Também Limpam Energia Principalmente Os Gatos Os Gatos Os Cachorros Um Dia A 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 Só Que Eles Não Conseguem Se Livrar Das Entidades E As Entidades Ficam Enganchadas No Corpo Dele Isso Começa A Afetar O Sistema Imunológico Do Gato Então O que Que Vocês Podem Fazer Vocês Vão Lá E Façam A Meditação E Limpeza E É só Comandar Para o Seu Animalzinho Que Todos Os Espíritos Errantes Sejam Enviados Para Luz Para Serem Transformados O Espírito Errante Pode Voltar Depois De Eu Enviar Ele Para Luz Pode Porque No Universo Existe O Livre Arbítrio Só Que Por Exemplo Gente Se Vocês Estiverem Lidando Com Espíritos Raivosos Nem Pense Em Duas Vezes Envia Direto Para Luz Porque Se Ele Quis Falar Alguma Coisa Com Você Ele Vai Voltar Vai Falar Mas Ele Então Assim Espíritos Que Vocês Que São Raivosos Nem Pense Tempo Já Envia Para Luz Ok Sempre Vejam A Consciência De Vocês Uma Peçoa Perguntou Podemos Herdar Entidades Sim Nós Podemos Herdar Entidades Nesse Caso Nós Estamos Falando Sobre Guias Espirituais Ok Então Às Vezes Um Avô Seu Faleceu Ok E A Entidade Guia Ela Tem de Arbítrio Para Escolher Se Ela Quer Ir Embora Ou Ela Quer Ficar Com Algum Descendente Ok Então Você Pode Herdar Sim Uma Entidade Tá Quando Eu Estava Em Processo De Limpeza Fazendo Exercícios Para Isso Alguma Coisa Ficou Aqui Dentro De Que A Casa Eu Não Sabia O Meu Coelho Black Se Agitava Desesperadamente Dentro De Gaiola Exatamente Marina O Que Acontece Os Animais Eles Têm Muito Mais Percepção De Entidades Do Que A Gente Tá Então Eles O Que Acontece Teve Uma Época Que A Casa Da Bovó Estava Aberta Para Todo Tipo De Entidade Porque Eu Decidi Que Eu Queria Receber De Todas As Entidades Positivas Ou Negativas Tanto Fazia Que Todo Mundo Podia Vir Aqui Só Que O Parece Que Vira Uma Recepção Que Todo Mundo Vem Bater Aqui Para Resolver Seus Problemas Então Os Gatos Começaram A Ficar Muitos Agitados Com Isso E Aí Eu Fechei Energeticamente A Minha Casa Como Vocês Podem Também Fazer Isso Tá E Aí Vocês Podem Colocar Por exemplo Um Horário Para Entidades Entrarem Se Você Quiser Facilitá-las Limpar Porque Assim Gente Enviar Espírito Errante Para Luz É Uma Grande Contribuição No Universo Ok Você Tá Limpando A Terra E Contribuindo Para Essas Pessoas Tá Então Você Faz O Seguinte Você A Meditação Que a Vovó Também Vai Passar Eu Vou Colocar Um Pouco Disso Também Sobre A Casa Então Você Pode Chegar E Pedir Criador De Tudo Que É Comandado Colocar Proteções Na Minha Casa Para Que Só Os Espíritos Que Possam Contribuir Para mim Possam Entrar Nesta Casa Gratidão Está Feito Está Feito Está Feito E Você Vai Visualizar Essas Energias Sendo Colocadas Nas Janelas E Nas Portas Também E Você Pode Também Colocar Um horário Se Você Quero Facilitar As Entidades Então Por exemplo Toda Segunda De 10 Da manhã 10 15 Quem Vier Aqui Vai Ser Facilitado Por Min E Aí Você Vai Ver Que Vai Ter Fila Na Sua Porta Então Um Dos Namorados Da Vovó Tem Muitas Habilidades Com Entidades Desde Que Ele Nasceu Ele Vê Entidades E Quando Ele Chegava Para O Pai Dele Falava Pai Eu Tô Vendo Uma Entidade E O Pai Dele Falava Reza Que Passa Então Ele Rezou E Nunca Passou Ok Então Esse É Tipo De Coisa Que Às Vezes A Vezes Fala Com As Crianças E A Conciência Delas Porque Elas Começam A A Não Estão Vendo Nada Então Comecem A Perguntar Ok O Que Você Tá Vendo E Ensinem Elas A Limpar Também Ensinem Elas A Fazer Meditação De Teto E Limpar Espíritos Errantes Não Ensinem Ela A Ter Medo Ok Ó Marina Só melhorou Depois De Um Trabalho De Radiestesia Para Limpar A Casa Exatamente Marina Use Ok Qualquer Ferramenta Que Vier Pra Vocês Gente Não Existe A Ferramenta Certa O Que Vier Pra Vocês Pra Se Resolver Vocês Façam Então A Vovó Por Muito Tempo Começou A Ter Ponto De Vista Porque Escutou Várias Coisas Dos Outros Então Não Escutem As Coisas Dos Outros Inclusive Se Algo Que Você Não For Leve Pra Você Que A Vovó Diga Não É Pra Você Fazer Ok Então Assim Sigam A Consciência De Vocês O Que Você Sabe Não É O Que A Vovó Sabe O Que Você Sabe A Ideia É Que Vocês Empoderem Se E Vocês Com Com Ervas Porque Isso Não É Evoluído Eu Vou Fazer O Pirim Pimpim Do Teta Ou Usar Outras Ferramentas E Assim Vai Funcionar Só Que Às Vezes Pra Vovó Algumas Coisas Não Estavam Funcionando Tão Bem E Aí Gente Aí Entram As Ervas Por Exemplo Ervas São Ótimas Pra Limpar Os Ambientes Depois A Vovó Vai Fazer Uma Postagem Sobre Ervas Que Funcionam Para Fazer Limpeza Então Existem Algumas Ferramentas De Defumação Por Exemplo Que Palha De Alho É Ótimo Pra Espantar Entidades Eles Saem Correndo Meu Povo Porque Eles Não Gostam De Palha De Alho Quando Você Faz Uma Defumação Com Palha De Alho Você Espanta Você Tira Todas Essas Energias De Espíritos Errantes Na Que Entra Acompanhado Da Sua Casa Seja Limpo Por Aquela Metista Por Exemplo Vocês Podem Programar Com A Meditação De Teta Meu Filho Sempre Chama O Anjinho Ele Não Tem Mais Medo De Escuro Porque Sabe Que Está Protegido Lido De Ver Exatamente Marina A A gente Tem que Enxinar As Crianças A Se Mexerem A Tomarem Uma Atitude E Não Terem E Pararem Entenderam Vai A Noite No Banheiro De Boa Sem Acender A Luz Exatamente Porque Ele Está Compreendendo Que Ele Não Precisa Ter Medo De Entidade A Gente Acreditou Por Muito Tempo Que Elas Eram Mais Fortes Do Que A Gente Que A Gente Não Poderia Fazer Nada Isso É Estão Sozinhos Ou Quando Tem Uma Entidade Presa A Vocês Sim Meu Povo Recebam Esse Download Que Vocês Sabem Qual É a Sensação De Viver Sem Medo De Entidades Que É Seguro Que É Permitido Que Vocês Merecem Viver Sem Medo De Entidades E Que A Partir De Hoje Vocês Vivem Sem Medo De Entidades Da Maneira Mais Elevada E Para O Bem maior Sim Então Gente Isso Tudo Foi Mentira Isso Não É Verdade Vocês Podem Limpar Entidades Vocês Podem Peguem O Poder De Vocês Então Vocês Também Me Permitem Fazer O Download Que Vocês Sabem Que Vocês São Poder Que É Seguro Que É Permitido Que Vocês Merecem Ser O Poder Na definição Do Criador De Tudo que é E Que a partir De de hoje Vocês Sabem Que Vocês São As Entidades Dominantes Da Vida De Vocês E Que Quando Vocês Mandam Uma Entidade Embora Ela Tem Que Ir Sim E Que Vocês Sabem Receber A Contribuição Das Entidades Que É Segura Que Vocês Merecem Receber A Contribuição Das Entidades De A Maneira Mais Elevada E Para O Bem Maior Sim Então Meu Povo Vamos Ver Mais Perguntas Que Tem Vovó Já Falou Um Pouco Sobre Isso De Como Usar Entidades A Seu Favor É Exatamente Isso Pergunte Se Ela Contribui Ou Não Para Você E Veja O Que Ela Quer Fazer Algumas Você Vai Perceber Eu Quero Cuidar Do Seu Jardim Ok Deixa Ela Cuidar Do Seu Jardim E É Isso Ok Receba E Quando A Vovó Pediu Para Universo Que Eu Conseguisse Fazer O Meu Site Apareceram Duas Entidades Um Era Engenheiro De Software E O Web Design Na Minha Sala E Quando Eu Acordei Eu E O Namorado A Gente Acordou Na Mesma Hora Ok E Aí A Gente Foi E Percebemos Que Tinha Duas Entidades E Eu Não Tenho Vontade De Mandar Essas Entidades Embora E Ele Falou Eu Também Não Ok O Que Vocês São E Veio Para Ele A Mesma Coisa Então Falei Ok Eu Recebo A Ajuda De Vocês Para Fazer Meu Site Gente No Dia Seguinte Parecia Que Eu Estava Assim Psicografando O Meu Site Tudo Aconteceu Da Maneira Mais Elevada Para o Bem Maior E Super Rápido E Eu Fiquei Super Grata As Entidades E Elas Entraram Na Na Minha Equipe De Trabalho Elas São Entidades Que Estão Sempre Contribuindo Para Mim Então Elas Estão Na Minha Equipe De Trabalho Me A Fazer O Meu Site Até Hoje E Só De O Fato De Eu Estar Agradecida Já É O Suficiente Para Eles Ok Que Mais Aqui Como Identificar Quando A Pessoa Está Sendo Influenciada Por Alguma Entidade Então Gente Geralmente Templo Aqui Da Vovó Uma Vez A Vovó Tinha Um Vazio Enorme O Tempo Todo Era Um Vazio Que Dava Aqui No Peito Principalmente Quando Eu Estava Tomando Banho E Eu Sentia Aquele Vazio Desde Que Eu Enrique É O Co-Fundador Da Access Consciousness Tá Das Bairros De Access Então É Ele Falou Assim Para Mim Isso É Seu E Na Mesma Hora Eu Falei Não Mas Eu Não Consigo Eu Percebo Que Não É Meu Mas É Como Se Eu Não Conseguisse Devolver Para Pessoa E A Questão É Que Não Era Só De Não Era De Só Devolver Na Na Verdade Este Vazio Que Eu Sinto No Meu Corpo É A Minha Habilidade De Perceber Entidades Que Eu Não Estava Reconhecendo A Habilidade Que A Vovó Tem De Perceber Entidades E Sabe Por Que No Banho Nós Percebemos Mais Entidades Isso É Por Causa Da Molécula Da Água Meu Povo A Molécula Da Água Ela É Volátil Não É Verdade Então É O H2O Né O Hidrogênio Então A Molécula De Hidrogênio Ela É Ela Leva Mais Rápido Pensamentos Sentimentos E E Emoções Então Quando Vocês Já Perceberam Quando Vocês Estão Tomando Banho Quantas Ideias Vêm Para Você Então Geralmente A Gente Fica Até Mais Aberto A Perceber Entidades E O que Eu Comecei A Fazer Toda Vez Agora Que Eu E Sempre A Resposta É Sim Então Essa É A Maneira Que O Meu Corpo Tem De Me Mostrar Ok Que Tem Uma Entidade Perto De Mim Vocês Vão Ter Que Perceber Como O Corpo De Vocês Funciona As Vezes Gente Uma Dor De Cabeça É Uma Entidade Que Está Perto De Você Que Você Não Está Recebendo E Ela Está Chegando Perto De Você Aí Sabe O que Vocês Podem Fazer Peça Para Essa Entidade Passar Informação Que Ela Precisa Para Seu Corpo Você Não Precisa Saber Cognitivamente E Vocês Vão Ver Que Isso Vai Passar Desde Que A Vovó Começou A Fazer Isso De Perguntar E Pedir A Contribuição Dessa Entidade Que Ela Passa Informação Nunca Mais A Vovó Sentiu Esse Vazio Dessa Maneira Porque Eu Ficava Presa No Vazio Posso Pedir Para Uma Entidade Ajudar A Vender Minha Casa Com Certeza Helena Você Vai Lá E Pede Quais Entidades Querem Contribuir Para Eu Vender Minha Casa A Vovó Pede Contribuição Das Entidades Para Curso Para Aluno Para Vender A Casa Importante Helena É Importante Que Você Faça Limpeza De Espíritos Errantes Também Na Sua Casa Com Essa Meditação Que A Vovó Vai Botar Depois Porque Alguns Espíritos Ao invés De Contribuírem Eles Podem Atrapalhar A Venda Da Casa Ok E Aí Você Vai Lá E Faz A Meditação Do Teta E Envia Esses Espíritos Errantes Embora Porque Senão Não Fica Atraente Para As Pessoas Que Entram Na Sua Casa Imagina Que Você Tem Uma Galera Dentro Da Caixa Isso Aconteceu Com Um Amigo Meu Que Ele Foi Trabalhar Numa Loja Por Exemplo Ele Foi Contratado Por Uma Loja Porque A Loja Não Conseguia Vender E Quando Ele Entrou Lá Ele Viu Que A Loja Estava Lotada De Entidades Quem Vai Querer Ficar Dentro De Uma Lugar Que Tem Um monte De Gente É Que Ninguém Queria Ficar Na Loja Quando Ele Fez A Limpeza De Espíritos Errantes Na Loja A Loja Começou A Vender Então Faça Limpeza De Espíritos Errantes Também Nessa Casa Antes De Vender E Peça Contribuição Para Quem Quer Contribuir Para Vender A Casa E Peça Para Casa Também Casa Também É Uma Entidade Querida Ok Tudo É Uma Entidade Inclusive A Porque Gente As Casas Também Se Apegam As Pessoas Mas Um Dia A Vovó Vai Falar Sobre Casas E Ambientes Também Ok Ó Vanessa No banho Fico Mais Criativa Com Certeja Vanessa Então Havaiana Que Foi a Pessoa Que Criou Teta Healing Quando Ela Quer Criar Mais Ela Vai Bota Água Na Banheira Dela E Fica Lá Que Ela Tem Muitos Mais Insights Então Dica Pra Vocês A Fabiane Também Tem Vários Insights No banho Perfeito Helena Eu Tenho Arrepios Sim Cada Um De Vocês Tem Que Perceber Como É A Consciência De Vocês Sobre Entidades As Vezes Quando Estou Mais Quieta Introspectiva Sempre Veio O Pensamento De Que Sim Anjo Triste Perto De Mim E Achava Que Era Loucura Não Fabiane Não É Loucura Demônios Que Também A Gente Pode Limpar Com Facilidade Com Teta Healing Também Ok Vovó Linda Amém Ai Boa Noite Dani Gratidão Querida Blucária Mel Sem internet Mas Passando Pra Dar Oi Fica Tranquila Blucária Mel Que Depois Vai Estar Disponível No Youtube Também Vovó É Uma Pessoa Nos Encontramos Na Vida E Temos Sentimento De Irmãos Ai Meu Que Que Alegria Isso Nos Denominamos Irmãos De Alma Um Tempo Depois Eu Comecei A sentir Ver A Mãe Dele E Agora Ele Começou A ver Sentir O Meu Com Certeza Com Certeza Gente O que Que Acontece Tem A Família De Alma Tá A Família De Alma Meu Povo São Pessoas Que São Da Sua Família De Do Quinto Plano De Existência Tá Porque Pro Teta Healing Havaiana Fala Que São Sete Planos De Existência E A Gente Tem Uma Família De Alma E Vocês Podem Chamar Pela Sua Família De Alma Também Para Contribuir Eles São Ótimos Para Trabalho Não São Bons Para Cajar Tá Bom Meu Povo Então Assim Sim Neuza Isso É Possível Acredite Nisso E Perceba Isso Pai Sendo Que São Os Dois Gente Um Ente Querido Seu Ele Tem Um Livre Arbítrio E Ele Pode Virar Assim Um Guia Espiritual Seu Ok Isso Não É Impossível A Primeira Regra Da Espiritualidade É Que Não Há Regras Meu Povo Então Todas As Regras Que Vocês Leram Então Nem Sempre São Verdadeiras Ok Principalmente Quando Vocês Vejam Coisas Canalizadas Sempre Façam Uma Pergunta Ok Isso É Porque Fazem Mais De Três Anos Que Está Para Vender Vem Pessoas Gostam E Não Voltam Tem Que Vender Por Conta Da Separação Então Helena Já Tem Outra Coisa Que A Bova Tem Que Falar Para Você Tem Algumas Outras Energias Também Porque Às Vezes Gente Não Aconteceram Só Coisas Ruins Na Então Como Seria Também Se Você Limpasse Eu Sei Que Você Também Trabalha Com Axis Como Seria Você Usar As Ferramentas Do Axis Por Exemplo O Enunciado Aclarador Para Você Destruir Descriar Todas As Memórias Que Você Está Se Apegando De Lá Porque Também Tem Isso E Aí Você Peça Para A Contribuir Porque Se Se Que Aquela Pessoa Que Vai Às Vezes Gente Uma Benção Pode Ser Pior Do Que Uma Maldição Porque Na Benção Eu Fico Tão Feliz Aquilo E No Fundo Eu Não Quero Me Desfazer Daquela Benção Então Perceba Essa Energia Helena Também Junto Com Isso Nós Temos Uma Dúvida Será Que Podemos Ser Irmãos De Sangue E Nos Encontramos Podem Neuza Isso É Total Possível Como Eu Falei Assim Tem a Questão Da Família De Alma Você Tem Que Perceber Se Realmente Ele É Uma Família De Alma Sua Então Você Pode Por Exemplo Fazer A Meditação De Teto Porque Quando A Gente Vai Para o Sétimo Plano A Nossa Consciência Se Abre Mais Ok E A gente Consegue Perceber Mais Então Vai Lá E Pergunte Se Ele É Um Irmão Da Sua Família De Alma Ok Neuza Blue Caramel Tô triste Hoje Mas Por que Você Tá triste Hoje Blue Caramel Isso É Seu É De Uma Entidade Faz A Pergunta Isso Cris Ferreira Posso Pedir Uma orientação Dica Cris Pode Escrever Aí Então Gente Enquanto A Cris Não Escreve A Pergunta Dela Vamos Continuar A Pergunta A Moça Perguntou Como Identificar Quando Uma Pessoa Sendo Influenciada Uma Dica Para Vocês Ok Se A Pessoa Como Você Pode Fazer Com Que Uma Pessoa Não Fique Tão Influenciada Porque Nem Sempre Você Vai Poder Limpar Ok Nem Sempre Você Vai Poder Limpar Aquela Entidade Da Pessoa Sem Autorização Como Você Faz Com Que Ela Te Escute Ok Para Você Chamar Então Você Vai Chegar E Vai Falar O Nome Da Pessoa Ok Chama O Nome Da Pessoa Então Vamos Dizer Que O Nome Da Pessoa É Joana Joana Chama O Nome Da Pessoa Que Você Vai Chamar Ela E Não A Entidade Porque Sabe Aquelas Pessoas Gente Que Você Tá Conversando E A Pessoa Parece Que Ela Fica O Tempo Todo Falando Assim Você Fala Com Ela Você Me Falou Isso E Tal Pessoa Ok E Outra Dica Da Vovó Também Vocês Estão Querendo Convencer Alguém De Alguma Coisa Ok Vai Falar Com A Sua Mãe Você Sabe Que A Sua Mãe Vive Cheia De Entidades Você Vai Lá E Chama Entidade Mais Favorável Pra Você É Só Chamamento Mente Vem Aqui Entidade Mais Favorável Pra Eu Conseguir Tal Coisa Ok Gente Dica Da Vovó Mas Sempre Chamem Pessoas Que Sempre Estão Muito Acompanhadas Chamem Pelo Nome Pra Você Chamar A Pessoa E Não Entidade Por Que As Pessoas Vivem Cheia De Entidades Gente Porque A Maioria Das Pessoas Se Sente Sozinha É Isso Que Acontece É Possível Ter A Ajuda De Uma Entidade Pra Relacionamento Então Cris Você Pode Ter Só Que Atraindo Determinada Então Qual é a questão Do relacionamento Você quer uma pessoa E a pessoa Não tá te dando bola Qual é a questão Porque O que que acontece As entidades Entidades Que vão Contra o livre-arbítrio Da pessoa Não são entidades Que são tão divertidas De brincar Ok Então É Blue Caramel Se você tá se sentindo Muito sozinho É normal Você chamar um monte De entidades Vocês imaginam Agora Nesse meio Da quarentena Que tá todo mundo Sozinho Vocês imaginam Como o povo Deve estar lotado De entidade Em casa Não é verdade Então A gente só Não tá tendo Festas Com corpos Mas festas Espirituais Com entidades A gente tá assim Ó né Meu povo Fora que tem Muita gente Morrendo também Muita gente Não tá indo Pra luz Por quê? Porque nem sabe Que tem luz Né Então as pessoas Quando estão inconscientes E quando morrem Tendem a ficar Perdidas por aí Como se comunicar Com os nossos guias No momento de angústia Então Meu povo Eu super indico O Teta Healing Pra fazer isso Por quê? Porque quando a gente Assim Tá com muitas questões E a gente Entra em Teta Ok? A gente tende A se acalmar Quando a gente Entra na luz Branca Tá? Então o que que acontece Quando a gente Entra na luz Branca Fica mais fácil Da gente chamar Os nossos guias Espirituais Pra conversar Com a gente E fica mais óbvio Na sua cabeça As coisas Então eu super indico O Teta Healing Para chamar Os seus guias Espirituais Pra conversar E é muito divertido Ok? Deixa eu ver aqui Mas falando sobre Essa questão Cris Você pode pedir Pra contribuir Mas sempre peça Por entidades Que não vão mexer No livre-arbítrio Das pessoas Porque a gente Diz que as Entidades Que vão mexer No livre-arbítrio Da pessoa Geralmente São seres Que a Havaiana Por exemplo Chama de Elas chamam de Anjos caídos Ok? Ó Para harmonizar Relacionamento Então Para harmonizar O relacionamento Eu Vovó Não usaria Uma entidade Específica Pra isso Tá? Por que que eu não usaria? Porque você tem Um sistema De crenças Que tá criando Essa falta De harmonia O ideal Nesse caso Seria Você entender Qual é a crença Que você tem Pra criar Desarmonia Entre uma pessoa Então Nesse caso Eu não usaria As entidades Ok? Mas veja o que é leve Pra você Perceba Tem alguma entidade Que pode contribuir Pra mim? Pra que eu mude Essa situação? E perceba Se for leve Se for um sim Se tiver leve A situação Chame Ok? Cris Sem julgamento Gente Sobre Vocês tem que fazer O que a consciência De vocês Manda Nada de julgamento Julgamento Não contribui em nada Julgamento Só mata os nossos corpos Só mata as pessoas Isso é a verdadeira maldade Julgamento É maldade Meu povo Então tudo Então tudo a gente Tem que entrar Então tudo a gente tem que entrar Realmente No interessante ponto de vista Pra não entrar no julgamento Cris Faça o que for leve Pra você Ok querida? Então A Marina Perguntou Sobre a questão Dois Sucubos Ok? Incubos Que são Demônios Sexuais Então A questão Marina É o seguinte Por que será Que alguém Chamaria um demônio Sexual? Ok? Então você tem que ver Também Se isso não são coisas De vidas passadas Querida Então a vovó Uma vez Teve que limpar Um pacto Que tinha feito Numa vida passada E gente Isso é muito normal Ok? Sem julgamento Todos nós fizemos Alguma vez isso E Todas as vezes Que vocês estão parando Na vida de vocês Vocês estão contratando Energias Pra pararem vocês Então vocês podem Fazer a pergunta Aí pra vocês Quantos demônios Eu estou contratando Para Parar Meus relacionamentos Quantos demônios Eu estou contratando Para parar O meu fluxo de dinheiro E vai vir um número Pra você Então A vovó Na meditação Que eu vou postar Eu não 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 Sei se eu vou conseguir Postar hoje Meu povo Porque ainda tem que Editar A meditação Mas amanhã Vai estar aqui Ok? Já ouvi muitas histórias É curiosidade Minha amiga chama Então Sem julgamentos Marina É Pra algumas pessoas É divertido isso Assim A energia De demônios Elas Às vezes Não são tão divertidas Porque elas Geralmente Tendem a ir Contra o seu Livre-arbítrio E eles são Muito Eles são Muito Manipuladores E às vezes Você Acaba caindo Nas coisas Que eles te Dizem Só que o que Que acontece Se você Às vezes Usa esse tipo De energia Será que Você Vai criar Um parceiro De concorpo Nessa realidade Porque se você Já tem relacionamentos Com outros E você já se sente Completa com essas Energias Por exemplo Marina Será que você Vai criar uma pessoa Física Nessa realidade Como é que está A vida Dessa amiga Ela tem Pessoas Ela tem um namorado Ela não tem Como é a vida Sexual dela Entende Assim Sem julgamento Sobre essa situação Você que tem A sua amiga Ou a pessoa Que tem que ver Se ela acha divertido Mas por exemplo Teve uma vez Uma moça Que ela estava Com essa questão Que ela recebia Todas essas Visitas Noturnas Durante a noite E ela realmente Acordava Gente Se sentindo Como se tivesse Tido relações Sexuais Na noite Só que quando Era pra tratar Essa questão A moça Não apareceu Por que que acontece Isso Gente Porque no fundo Ela não quer Liberar essa situação Ok E as vezes Gente Nós somos portais De entidades De demônios E vocês podem Fechar esses portais Também Ok Uma vez A vovó Estava num Num curso Que a moça Era um portal A vovó Perguntou Você é um portal? E a moça Disse que era E aí o que que acontece Quando eu fui comandar Pra fechar O portal A moça Não deixava Aí eu perguntei O que de pior Pode acontecer Se você fechar Esse portal E aí ela me disse Eu vou perder A minha conexão Com o mundo espiritual Isso não é verdade Isso não é verdade Meu povo Isso realmente São essas energias Que dizem pra vocês Pra vocês Não fecharem Aquilo Na verdade Gente A palavra Demônio Anjos caídos Ela tem muitos Pontos de vistas Religiosos Que fizeram a gente Ficar com medo Dessas energias Só que na verdade Se vocês forem Olhar no dicionário A palavra Demônio Significa Semideus Então se a gente Fosse falar sobre isso Hércules Por exemplo É um Semideus Ok Gente A live Vai ter 25 minutos Aqui 25 segundos Que ela vai terminar A vovó vai voltar Porque ainda tem Muita coisa pra falar Ok Então a vovó Vai cair rapidinho E já volta Então É Ó Tá louco Prefiro de carne e osso Bem cheiroso Com certeza Eu também Marina Entende Então É uma energia Que acaba não sendo Pode ser divertida Naquele momento Mas não é divertida Depois Voltamos Estamos Ao vivo De novo Né meu povo Então É Essa que é a questão Entendeu Marina Porque Às vezes Não é tão divertido Como a vovó Falou Então Às vezes Meu povo A gente Acontece Oi Lílian De novo Querida Então Às vezes Acontece Da gente Também Ter alguns Antepassados Nossos Que vieram Falar com a gente E a gente Não está recebendo Aquelas informações Uma vez Teve uma moça Gente Que ela queria muito Ela tinha Uma questão De uma pessoa Que tinha se suicidado Na família dela E ela sonhava Com aquela pessoa E acabava Que ela Pelo julgamento dela Pelo que a tia tinha feito Ela não recebia Ela não recebia a informação Que a tia tinha Tinha pra dar pra ela E aí o que que acontecia Ela tava sempre Recusando receber E aí essa entidade Ela fica vindo O tempo todo Pra conseguir passar A informação Pra pessoa Ok meu povo Então Ela Quando ela Aceitou Receber a informação Numa exceção De teta Que a tia dela Parou de aparecer Nos sonhos dela Entenderam meu povo É isso que aconteceu Vocês tem mais alguma pergunta Gente que já deu Mais de uma hora A vovó aqui já Ah tem uma pergunta Aqui também Como melhorar A comunicação Com as entidades Então gente Como melhorar A comunicação Com as entidades Pra você melhorar A sua comunicação É Quanto mais você Confiar na sua intuição Quanto mais você Perceber Que uma entidade Passou E você confiar Nisso Mais a sua Consciência E comunicação Com as entidades Vai aumentar Ok E como a vovó falou Não excluam Meu povo Nada Da vida de vocês Nada Nenhuma ferramenta Não ache Que uma ferramenta É melhor que outra Então Defumação Funciona? Funciona É Limpieza De entidades Do AXIS Funciona? Funciona Teta Funciona? Funciona Tá No curso que fiz De facelift MTVSS Meu ex-companheiro Que me cometeu Suicido Veio e falou Que ele voltaria Pra ser meu filho Isso pode acontecer Vanessa Isso é verdade Isso pode acontecer Isso é muito Uma questão de escolha Porque a gente acha Gente Que Não As pessoas Tem um tempo Pra voltar E assim por diante Não é assim Que funciona Meu povo Então Como a vovó Falou A primeira regra É que não há regras Uma vez A vovó Fez uma regressão Que ela viu E na verdade Que eu vi assim Que eu tinha Nos anos 80 Tinha morrido Quando eu tinha caído De uma janela Ok? Só que Pra todas as histórias Que eu já tinha lido Dizia que eu precisava Esperar 40 anos Pra voltar E aí eu percebi Que aquilo não era verdade Então O que a consciência De vocês diz E sobre essa questão Do suicídio Tem muitos julgamentos Sobre a situação Então a gente precisa Limpar muitos julgamentos Sobre essa situação Porque é isso que faz A pessoa sofrer E as pessoas Que ficaram sofrer Se você não tem Nenhum ponto de vista Sobre isso Nós sempre vamos ser Pró-vida Ok? A gente sempre vai fazer De tudo Pra mudar Aquela situação Pra pessoa não escolher aquilo Mas no momento Que ela escolheu Adianta você julgar? Você acha que você Vai estar contribuindo? Se você fizer isso Ou você pode contribuir De uma outra forma Sem julgamento Entrando no interessante Ponto de vista Sobre essa situação Não é verdade? Meu povo Vocês tem mais alguma pergunta Sobre entidades Que vocês gostariam de saber? Boa noite Elijane Já estamos com mais de uma hora Aqui de live Vovó voltou rapidinho Para o segundo round Mas vocês tem mais Algumas perguntas Tem mais uma pergunta aqui Como proteger Como proteger sua casa De entidades? Então Como proteger sua casa De entidades? Então A vovó deu uma dica Que essa coisa Do teta healing De você comandar Que seja colocada Essa proteção Na casa de vocês Pra que só as entidades Que querem contribuir Pra vocês possam entrar Isso faz com que A caja fique mais harmoniosa Então Às vezes Gente Vocês percebem Do nada Vem uma raiva Pergunta Essa raiva é minha? A quem pertence Essa raiva? Se essa raiva Não for sua Devolve pra pessoa Ok? E devolva Às vezes É uma entidade E se é uma entidade Ok Você passa a sua informação Você pode agora Tá bom Meu povo? E aí vocês vão ver Que os animais De vocês também Vão ficar muito mais calmos Em casa Portal de entidade Pode ser fechado? Sim Lilian Às vezes Acontece Na casa anterior Que eu morava Tinha um portal Que entrava Muitas entidades Da rua lá E aí só aparecia Entidade perdida Dentro dessa minha casa Você pode fechar sim Esse portal Ok? Eu gosto de fechar Como eu falei também Com o Teta Healing Porque quando eu peço Em Teta Pra eu comandar Pra ver quantos portais Há aberto na minha casa Vem um número pra mim Então façam isso Pra vocês também Verdade Quantos portais Há dentro da minha casa Façam essa pergunta agora E aí percebam Quantos portais Vocês têm aí Percebendo Esses portais Perguntem Quantos portais Desses estão contribuindo Então Se não tem Não tem Lilian Então não precisa Se preocupar Ok? Só que tem alguns portais Que contribuem Outros não Os que não contribuírem Vocês podem fechar Então Então os Teta Healers Por exemplo Podem ir lá Criador de tudo Que é comandado Fechar os portais Que não contribuem Para a minha vida E para a minha casa Ok? Só sim Simples assim E quem é de Axis Pode usar os denunciados Aclaradores Da mesma forma Que também funcionam Ok? Entendeu Lilian? Perfeito E aí você pode fazer Isso não só Importante Vocês não podem Fechar os portais Das casas Das outras pessoas Se elas não autorizarem Vocês podem fazer A distância? Podem fazer a distância Porém Você tem que ter autorização Você ia gostar Que alguém ficasse Mexendo energeticamente Na sua casa? Né? Então não faça Ok? Mais alguma pergunta Meu povo? Outra pergunta Também que a vovó Quer perguntar Para vocês Qual horário Vocês preferem Para a live? Vocês preferem 7, 8 ou 9 horas? Diga para a vovó Que a vovó Já ia fazer essa pergunta Eu depois vou deixar A sua enquete Porque eu gostaria de saber Semana que vem Não vai ter live Porque vai ter curso De Theta Healing DNA básico Tá? Nós teremos Duas turmas Para quem se interessar Theta Healing DNA básico Dia de semana Semana que vem Começamos na terça Tá? E depois terá também No final de semana Ó 8, 9, 7, 8 Ok, gente Já estou vendo aqui E eu vou colocar também Gente Depois nos stories Para vocês colocarem O que vocês preferem Para a vovó fazer Então semana que vem Provavelmente Não terá Live da vovó dica Ok? Se tiver live da vovó dica Vai ser Tarde da noite 7, tá bom Cozinhando e me divertindo Com muita facilidade Alegria e glória E meu povo Postem uma foto Do que vocês Estavam fazendo Enquanto vocês Estavam Tá? É Cozinhando Então Marina Já que você está Cozinhando Posta no stories E marca aqui O Instagram Da vovó Nadia Underline Fux Ok? Marca aqui Vamos compartilhar Para as pessoas Chegarem A mais informações Se todo mundo Começasse a aprender A limpar entidades Da sua caixa Vocês acham que Muitas coisas Não mudariam? Você acha que as pessoas Sentiriam tanta tristeza? Às vezes atrairiam Tantas entidades? E outra coisa Gente Quando a gente usa Drogas Sejam lícitas Ou ilícitas Nós abrimos O nosso campo Ok? E as entidades Vêm Mais pra perto Pode beber Vovó? Pode beber Meu povo Porque o corpo Também gosta de beber De vez em quando E se divertir Quando é que vocês Sabem que tem que parar De beber? Quando o gosto Da bebida Muda na boca Ok? Quando o gosto Da bebida Muda na boca São entidades Não é mais você Aí você para de beber Ok? Eliminar entidades Que não contribuem Na minha cozinha Com certeza Marina E aproveita Que você até tá rindo E dá uma abençoada Nesses alimentos aí Minha filha Pra ficarem mais gostosos E atraentes Fazendo exercícios E ouvindo a vovó Muito legal Cris Só quero entidades Mestre Cuca Você acredita Marina Que uma vez Eu tava escutando ópera E veio uma entidade Do nada Que eu percebi Que era um maestro E eu falei Uau Que divertido Foi bem interessante As entidades As entidades podem contribuir De formas bem legais Meu povo Se vocês estiverem Dispostos a receber Eu estou tomando vinho Isso aí Vanessa Corpinho gosta também Se mudar o gosto do vinho Já sabe que tá na hora de parar Que o corpo não quer mais vinho E quem tá querendo beber São entidades Dica da vovó Pra vocês hoje Então não há problema nenhum em beber Gente A questão é quando você vai pra inconsciência Bebendo Quando você já vai bebendo demais Aí sim você abre seu campo áurico Pra outras coisas Ok meu povo? Então é isso Tá bom? Muito obrigada Por vocês terem participado Da live de hoje A vovó se divertiu Muito Foi muito legal Foi muito divertido A gente A gente ainda pode falar depois Sobre mais assuntos De entidades É Tem muitos assuntos Que as pessoas pediram Como sucesso Como Vários outros assuntos Que a vovó não lembra agora Que a vovó também Esquece as coisas Tá? Mas a gente Semana que vem Se tiver live Vai ser tarde da noite Então eu não prometo Pra vocês Porque a vovó vai estar dando Curso de teta healing DNA básico Então eu não prometo Ok meu povo? Uma boa noite Pra vocês E depois façam A meditação Tá? Pra vocês É Se limparem Dos espíritos errantes E terem mais espaço Na casa de vocês Vender a casa de vocês E fazer tudo Que vocês desejarem Uma boa noite Pra vocês Gratidão Meu povo Um beijo E até a próxima E até a próxima